Confira agora Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje para você. E tem informações em tempo real e você se destaca também pela qualidade do conteúdo do Bocke News. Vamos às manchetes desta sexta-feira. TV Cultura e Educação vai ministrar aulas para alunos da rede estadual. Delegacia virtual já registra casos de violência contra mulheres. Cuidados com as compras para evitar que o vírus entre em sua casa por meio delas. E novos números do Covid-19, além de oportunidades de empregos nas áreas da saúde. Esses são alguns destaques na edição desta sexta-feira do Notícias do Dia. E o Brasil já registra 9.056 casos do coronavírus, com 359 mortes a mais. São 60 a mais em relação ao dia anterior. São Vicente registrou o quinto caso na cidade. Trata-se de uma mulher de 40 anos, moradora da área continental. Ela passa bem e está em isolamento domiciliar. E dados divulgados agora há pouco pela Prefeitura de Santos mostram que já a cidade conta com 96 casos confirmados do coronavírus. Suspeitos são 374. Total de pacientes internados são 82, sendo 24 em UTIs. Pacientes com auto-hospitalar, 36. Casos descartados, 102. Óbitos confirmados, 4. E sendo 16 em investigação. Entre a comparação de hoje para ontem, hoje são 96 casos confirmados. E ontem houve um incremento de 14 casos, o que representa uma alta de 17% de novos casos confirmados em menos de 24 horas. Esses são os dados divulgados agora há pouco pela Secretaria de Saúde de Santos a respeito do coronavírus. Esse é um destaque que chama a atenção. Por outro lado, terminam no domingo as inscrições feitas pela OS ProSaúde, que abriu o processo seletivo para cerca de 200 vagas nas mais variadas áreas, principalmente para atuação na futura unidade da UPA da Zona Leste a ser inaugurada na segunda quinzena de abril. São cargos níveis técnico, nível médio e nível superior. Entre eles, são 31 cargos para técnico de enfermagem, enfermeiro, técnico de radiologia, nutricionista, dentista, farmacêutico, auxiliar de higiene e limpeza, técnico de manutenção, almoxarife, entre outros. As candidaturas poderão ser realizadas acessando o portal de carreiras da ProSaúde, pelo site prosaúde.org.br barra trabalho e fim conosco. Repetindo, prosaúde.org.br barra trabalho e fim conosco até domingo, dia 5. E o Hospital Municipal de Bertioga está com processo de seleção para contratar mais de 70 profissionais de diversas áreas. Os contratos são emergenciais e temporários. Os interessados devem se inscrever até segunda-feira, dia 6 de abril, por meio de currículo para o seguinte e-mail, rhbertioga.ints.org.br Repetindo, rhbertioga.ints.org.br Entre as vagas disponíveis estão para auxiliar administrativo, assistente social, psicóloga, auxiliar de farmácia, auxiliar de limpeza, coordenador administrativo, cozinheiro, enfermeiro de UTI, fisioterapeuta, farmacêutico sênior e técnico de enfermagem de UTI, entre outras profissões. A Secretaria da Fazenda e Planejamento e a Procuradoria-Geral do Estado prorrogaram por 90 dias a validade das certidões positivas com efeito de negativas vencidas ou a vencer no período de 1º de março até 30 de abril de 2020. A medida foi necessária, já que o atendimento ao público nas repartições públicas estaduais está restrito em razão do coronavírus. E o Procon Santos ainda aguarda a resposta do plano de saúde Unimed Santos, que foi notificado no início da semana, após receber denúncia de que os psicólogos vinculados ao convênio seriam impedidos de continuar oferecendo atendimento à distância durante a pandemia do coronavírus. Cerca de 100 profissionais da Baixada Santista deixaram de prestar atendimento psicológico aos pacientes que são consumidores do plano de saúde. Contatada pela reportagem, a Unimed Santos não respondeu. E a Delegacia Eletrônica começou a registrar casos de violência doméstica em São Paulo. O serviço é mais uma ferramenta disponibilizada pelo governo paulista para a proteção das mulheres. O atendimento presencial prossegue nas 134 delegacias de defesa da mulher do Estado, mas agora as vítimas desse tipo de crime também podem ter opção digital. O endereço é delegaciaeletronica.policacivil.sp.gov.br. Repetindo, delegaciaeletronica.policacivil.sp.gov.br. E o governador João Doria anunciou hoje o lançamento do Centro de Mídias da Educação de São Paulo, uma plataforma que vai permitir que os estudantes da rede estadual tenham acesso gratuitamente a aulas ao vivo, videoaulas e outros conteúdos pedagógicos durante esse período de isolamento social. As aulas na rede estadual de São Paulo estão suspensas desde o dia 23 de março como medida de controle à propagação do coronavírus. Como a Secretaria de Educação antecipou o período de férias e recesso escolar, é importante que os estudantes acessem e conheçam as ferramentas para se familiarizarem, até porque as aulas contarão como dias letivos a partir do dia 22 de abril. Aulas no Estado contarão como dia letivo a partir do dia 22 de abril, é o que garante o governo do Estado. E cuidados com as compras quando chegarem em casa. Esse alerta que médicos fazem especialmente nas sacolas e embalagens. Confira a reportagem do aluno da Unisanta, repórter universitário Unisanta Luciano Macholli. Em tempos de pandemia, todo cuidado é pouco quando se trata de prevenção. Por isso, é essencial estar atento em todos os momentos, até na hora de receber as compras em casa. Mas o que é preciso para que isso seja feito de uma maneira prática e eficaz? Do Hospital Emílio Ribas, o infectologista Jean Gorstein responde. Muito importante eu também cuidar daquilo que eu comprei. Então, primeira questão, eu abro o saquinho plástico, tiro todos aqueles, seja frutas, seja legumes, seja algum produto industrializado, me desfaço daquele saquinho, aquele saquinho vai ser eliminado. A partir de então, lavo a minha mão com água e sabão, já que a pia está na frente, eu posso fazer duas coisas, ou lavar cada produto, especialmente os industrializados com água e sabão, ou eu simplesmente coloco o álcool a 70% num paninho e promovo a limpeza e higienização de cada um deles. Deixo na lateral, estão limpinhos, lavo a mão e agora a gente vai lá para frutas, legumes e verduras. O que eu vou fazer? Vou colocar num recipiente com água, colocar 3 a 4 gotinhas de procolito de sódio e deixar por um período de 5 a 10 minutos. Passo esse período, tiro, lavo em água corrente, já posso guardar na geladeira. E aquele materialzinho que a gente pegou, seja esses produtos industrializados, eu tenho como guardar já no armário. Não esqueçam de passar, seja um pano com detergente ou até mesmo um álcool a 70% na bancada da pia, para que você tenha toda a tranquilidade e segurança, que lá não haverá risco de você se infectar com o coronavírus. E você que está em casa, não se esqueça, a prevenção é o melhor remédio. Luciano Mattioli, repórter universitário Unisanta, para o Boc News. E apesar da previsão de mudança de tempo no final de semana, o sábado será de sol, com termômetros variando de 22 a 30 graus, segundo o CPTEC. Então, tempo bom, mas isso não significa que você vá ir à praia, andar no calçadão, enfim, cuidado. Quanto menos efetivamente a aglomeração melhora, a situação não está fácil, é preocupante. O número de casos está crescendo cada vez mais em relação ao coronavírus. Então, evite aglomerações, evite efetivamente, ouça o que as autoridades da área da saúde estão dizendo. Isso que é importante, tá? A gente agradece sua audiência, agradece sua participação. Lembrando que o Boc News está disponível também não só na distribuição normal do jornal, mas também você pode obtê-lo também nas nossas redes sociais. Pelo nosso Facebook, você vai lá, clica, acessa no nosso site, bocnews.com. Você também pode clicar e acessar toda a edição em formato digital e outras plataformas no nosso Twitter, enfim, outras plataformas que você também tem as informações e tem, é claro, a edição do Boc News. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau, tchau. Você acompanhou o Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje para você. Tchau, tchau. 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 O que é isso?